O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Aurora Tomazini de Carvalho. O curso é sobre Teoria Geral do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Aurora Tomazini, professora de Teoria Geral do Direito. E hoje no programa Saber Direito nós vamos falar sobre Teoria Geral do Direito e os conceitos que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Abordando os temas da Teoria Geral do Direito, a importância da Teoria Geral do Direito, a delimitação do que é uma teoria, a delimitação do conceito de direito, análise da hermenêutica jurídica, teoria do fato jurídico, relação jurídica, teoria da norma jurídica e validade, vigência, eficácia, enfim, todos esses conceitos que se repetem e permanecem lineares ao longo do estudo do direito. E para começar, nós vamos tratar da Teoria do Direito, delimitando o que é uma teoria, qual a sua função, para depois falarmos em termos gerais de uma Teoria do Direito. Bom, toda teoria existe para conhecer o seu objeto. A teoria é um conjunto de proposições que visa o conhecimento de determinado objeto. E assim, logo de início, surge a separação entre a Teoria e a Prática. O que é uma teoria e o que é a Prática? Toda teoria, como eu disse, existe para conhecer um objeto. O objeto, a realidade conhecida por essa Teoria, nós vamos chamar de Prática. Então, a Teoria explica a Prática e a Prática infirma e confirma a Teoria. Logo, tanto a Teoria quanto a Prática são aspectos, são pontos de vista em relação a um objeto. É por isso que o Pontes de Miranda já enunciava que não existe diferença entre Teoria e a Prática. O que existe é o conhecimento do objeto. Para conhecermos um objeto, nós pegamos uma teoria e aplicamos aquele objeto. Assim, nós o delimitamos como objeto e podemos, então, compreender aquele objeto como nos moldes da Teoria delimitada para conhecermos aquele objeto. Bom, só que para fazer essa aplicação da Teoria como Prática e, assim, conhecer efetivamente um determinado objeto, nós temos a linguagem da experiência. Sem essa linguagem, essa aplicação não é possível. E, portanto, nós não conseguimos compreender, identificar e conhecer determinado objeto. Um exemplo que eu dou é, no livro, é do caso do estudante de medicina que se formou e fez, digamos que, uma residência. Uma residência em dermatologia. Estudou, assim, mais ou menos uns seis, sete, oito anos, a teoria do câncer de pele. Então, eu posso dizer que ele conhece muito bem a teoria do câncer de pele. Depois chega, quando ele vai começar a clinicar, um paciente no seu escritório com uma formação no rosto. Ele olha para aquilo, ele tem a teoria e tem a prática, mas ele não consegue aplicar a teoria para conhecer aquela prática. Ele olha para o paciente e diz, olha, isso aqui não me parece um câncer de pele, pode ir embora. Depois de alguns dias, de alguns meses, o paciente volta, a mancha aumentou e o médico, então, diz, vamos fazer uma biópsia. E na biópsia fica constatado que se trata de um câncer de pele. Eu posso dizer que aquele médico, ele conhece o câncer de pele? Bom, ele tem toda a teoria do câncer de pele. E ele tem a prática do câncer de pele na frente dele também. Mas ele não consegue fazer a associação entre a teoria e a prática. Logo, ele não conhece aquela realidade. Aquela realidade, para ele, não aparece como um câncer de pele. Nos mesmos moldes, nós podemos pensar no direito. Um estudante de direito que passa por todo, digamos, dois anos estudando processo civil. Estuda a teoria dos recursos. Faz, por exemplo, uma pós-graduação em processo civil. Então, eu posso dizer que ele tem, que ele sabe a teoria da sistemática dos recursos. Mas depois chega no escritório e não sabe explicar qual é, naquele caso concreto, o recurso que ele vai utilizar. Eu posso dizer que ele conhece a sistemática dos recursos? Ele tem a teoria. Ele está vivenciando a prática. Mas ele não tem essa capacidade de fazer a aplicação da teoria à prática para conhecer aquele objeto como tal. Nesses moldes, nós dizemos que eu só conheço algo quando eu consigo fazer a associação entre a teoria e determinada realidade. Por isso, a importância de uma teoria do direito. Estudando a teoria do direito, nós podemos aplicá-la para conhecer qualquer realidade jurídica a qual nós vivenciamos. Bom, a teoria do direito, como eu disse, consiste num conjunto de informações, num conjunto de proposições descritivas acerca do direito positivo. Se nós formos pensar no direito, enquanto um conjunto de normas, imagine a complexidade que nós temos no seu estudo. É algo muito complexo. Então, nós precisamos de uma outra linguagem, da produção de uma outra linguagem que olhe para a linguagem jurídica e reduza as suas complexidades. Essa é a função de uma teoria do direito. Bom, fixamos, então, que a função da teoria do direito é conhecer o direito. Ela se resume num conjunto de proposições descritivas em face da linguagem do direito positivo. Como a teoria é um conjunto de proposições que visa conhecer o seu objeto, então, aqui, nós fazemos uma pausa para explicar melhor os tipos de conhecimento que nós podemos ter em relação ao direito positivo. E, assim, nós podemos classificar o conhecimento jurídico de três formas. Nós temos um conhecimento técnico, nós podemos ter um conhecimento técnico do direito, podemos ter um conhecimento científico e um conhecimento filosófico. Como que nós vamos diferenciar esses três conhecimentos com relação ao nosso objeto, que é o direito? Bom, eu posso conhecer tecnicamente o direito. E isso ocorre, por exemplo, com aquelas pessoas que sabem toda a legislação, sabem encontrar os artigos na legislação, sabem identificar onde está cada instituto jurídico e sabem fazer a aplicação do direito no caso concreto. Então, ele, diante de uma situação, diz, olha, essa situação vai ser resolvida lá pelo artigo X de tal dispositivo. E ele consegue lidar com o direito, lidar no seu dia a dia com o direito. Bom, esse tipo de conhecimento é um conhecimento técnico. Eu não posso dizer que não é um conhecimento elaborado, que não é um conhecimento que gera um trabalho, uma dedicação, um estudo. Para eu ter um conhecimento técnico, eu preciso saber quase todos os dispositivos da legislação, identificar qual o dispositivo a ser aplicado ao caso concreto. No entanto, existe uma depuração desse conhecimento que nós chamamos de conhecimento científico. Por meio do conhecimento científico, nós temos uma linguagem um pouco mais elaborada, uma linguagem que se volta para a linguagem do direito positivo. Mas o que eu preciso para ter uma teoria do direito? Eu preciso diferenciar os tipos de conhecimento em relação ao direito. Nós podemos ter um conhecimento técnico, um conhecimento científico e um conhecimento filosófico. São três tipos de linguagens diferentes sobre o direito. O primeiro, o conhecimento técnico, permite que aquele que vai lidar com o direito, saiba aplicar o direito ao caso concreto. Verifique, identifique os dispositivos presentes nos textos de lei. Então, quem tem um conhecimento técnico do direito, sabe manusear o direito. É a mesma coisa, quando a gente pensa no conhecimento técnico, nós pensamos naquele conhecimento que vem dos manuais. O manual ensina-nos a operar determinada máquina. Então, se eu compro um aparelho novo, um telefone, ele vem com o manual. Nesse manual, tem tudo ali como eu faço para mexer nesse aparelho. Esse é o tipo de conhecimento técnico em relação ao direito. Então, quem conhece o direito, tecnicamente, sabe operar com o direito. Mas não se preocupa muito com questões relativas, por exemplo, à constitucionalidade de uma norma jurídica, à coerência interna, à depuração dos conceitos trazidos pelo legislador. Esse tipo de conhecimento, um pouco mais depurado, é alcançado com a ciência do direito, ou seja, com o estudo científico com relação ao direito. Um estudo científico, então, ele se pauta numa linguagem mais depurada do que a linguagem técnica e do que a linguagem ordinária. Então, é um estudo mais elaborado. Por meio do conhecimento científico, eu vou depurar a linguagem do direito positivo, tentando acabar com todas as contradições presentes na linguagem do direito, esclarecendo os conceitos trazidos pelo legislador e fazendo associações para delimitar se uma norma guarda coerência com o sistema, se é constitucional, se uma norma inserida por um agente é uma norma que encontra nos padrões da legalidade do sistema jurídico. Então, essa análise mais depurada é alcançada pelo conhecimento científico, que se caracteriza por uma delimitação muito rigorosa do seu objeto, pela tentativa de utilização de termos unívocos, que vão trazer uma depuração muito maior à linguagem do direito positivo, e também pela tentativa de acabar com as contradições inerentes à linguagem jurídica. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. Por meio do conhecimento filosófico, nós temos uma reflexão do direito. Nós fazemos uma reflexão em relação a algumas categorias do direito, como a sua ontologia, ou seja, como ele se apresenta, o que é o direito com relação aos valores inerentes à linguagem jurídica, e também com relação a como se dá o conhecimento do direito. Então, o conhecimento filosófico é alcançado mediante uma linguagem da reflexão. Mediante a linguagem da reflexão. Eu passo a estabelecer, a pensar nesses conceitos mais críticos do direito, como a sua existência, como é o direito, como ele se apresenta, de onde ele vem, como ele se materializa, e também com relação aos valores inerentes à linguagem jurídica, o que é a justiça, como se implementa a justiça, a segurança, enfim. E também com relação à ciência do direito, ou seja, como eu vou conhecer o direito, que é caracterizado pela epistemologia jurídica. Bom, pensando nessas formas, nessas possíveis formas de estudo do direito, de conhecimento da linguagem jurídica, técnica, científica e filosófica, nós pensamos numa teoria do direito como aquela que conhece cientificamente o direito. Então, a teoria do direito é um conjunto de proposições científicas acerca do direito. E, para realizar uma teoria, para construir uma teoria, dado a complexidade do direito, dada a complexidade do nosso objeto de estudos, o cientista, ele pode recortar a linguagem jurídica de duas formas. Ele pode, mediante um critério comum, ir segmentando a linguagem, fazendo recortes, e assim vão sendo criados os ramos do direito. Então, ele elege um critério. Por exemplo, eu vou delimitar as normas que tratam direto e indiretamente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos, por exemplo. E assim, delimitando esse recorte, ele constitui o ramo do direito que se caracteriza no direito tributário. Por exemplo, ele olha para aquele conjunto de regras que está ali na Constituição Federal, delimita o meu enfoque, vai se pautar em cima dessas regras presentes na Constituição Federal. E assim, eu tenho um direito constitucional. Ele vai fazendo, então, recortes em seu objeto, elegendo um critério comum, e assim surgem os ramos do direito. Então, os ramos do direito, o que são os ramos do direito? São recortes metodológicos que o cientista do direito faz na linguagem jurídica. Esses recortes, no entanto, não interferem no objeto direito positivo. Eles não saem da ciência e afetam o direito positivo. Por que não? O direito, ele é uno e indecomponível. Todas as normas estão em constante relação, umas com as outras. Esses recortes são estabelecidos no plano da ciência do direito. É por isso que nós dizemos que os ramos do direito são recortes que o cientista faz no direito positivo para dar especificidade ao seu conhecimento. Então, se eu quero um conhecimento específico com relação ao direito, eu vou estabelecendo recortes na linguagem jurídica mediante um critério comum. Essa é uma forma de se estudar o direito. A outra forma é, ao invés de, por meio de um critério comum, eu estabelecer recortes na linguagem jurídica, o que vai gerar uma especificidade no meu conhecimento, a outra forma é eu pegar elementos, conceitos, institutos, critérios, que se repetem ao longo de todos os segmentos do direito positivo. Conceitos como norma jurídica, relação jurídica, fato jurídico, hermenêutica, fontes do direito. São conceitos que permanecem lineares e uniformes em todos os subdomínios do direito. Quando nós voltamos a atenção a esses conceitos que se repetem, permanecem lineares em todos os subdomínios do direito, então nós temos uma teoria geral do direito. Inclusive, tem uma dúvida de um aluno com relação a esse tópico. Qual a importância da teoria geral do direito e qual sua importância para o estudo do direito? Bom, a importância da teoria geral do direito é justamente identificar esses elementos que se repetem ao longo de todos os subdomínios do direito. Como, por exemplo, eu já disse, o conceito de norma jurídica, o conceito de eficácia, vigência, validade das normas jurídicas, hermenêutica, aplicação, incidência, fato jurídico, relação jurídica, porque são institutos, são conceitos que permanecem lineares em todos os subdomínios. O que é isso, permanecer linear em todos os subdomínios? O conceito de validade não se altera no direito civil, no direito tributário, no direito administrativo. O conceito de eficácia, o conceito de fato jurídico é o mesmo em todos os segmentos. O conceito de relação jurídica também é o mesmo em todos os segmentos. O conceito de norma jurídica, incidência, aplicação. Então, o objeto de uma teoria geral do direito, se volta, é esses elementos, esses conceitos que permanecem lineares em todos os subdomínios. Eu sabendo essas categorias, depois eu só vou acrescentar a especificidade do ramo. Então, eu vou dizer norma jurídica tributária, relação jurídica processual, fato jurídico penal, aplicação da norma administrativa, eficácia da norma constitucional. Então, eu só vou trazer a especificidade ao conceito que é delimitado pela teoria geral do direito. A importância desses conceitos é que, eu estudando teoria geral do direito, eu sei quase todas as categorias, eu sei lidar, eu sei passar, eu sei atravessar em todos os ramos do direito. Por quê? Eu tenho a base. Depois, eu só vou acrescentando a especificidade do ramo. Se nós formos pensar, quase todas as grandes discussões em relação ao direito, por exemplo, se uma norma é constitucional, se a norma guarda relação com a norma de superior hierarquia, por exemplo, eu logo vou ter que trabalhar conceitos de validade, de eficácia, de vigência dessa norma. E esses são conceitos trazidos pela teoria geral do direito. Se eu quero delimitar um instituto jurídico, por exemplo, a decadência, eu vou dizer, o que é a decadência? A decadência pode ser, por exemplo, um fato jurídico ou uma relação jurídica. E assim eu caio em conceitos de teoria geral do direito. Toda discussão jurídica acaba em conceitos trabalhados pela teoria geral do direito. Se eu estou, por exemplo, discutindo o que é uma obrigação acessória em termos tributários, eu logo vou dizer, uma obrigação acessória é uma relação jurídica. E aí, eu já caí na teoria geral do direito. Estudando teoria geral do direito, então, eu estou apto a lidar com todos os ramos do direito. A legislação se altera e, principalmente, se altera nesse âmbito da especificidade. Se eu tenho essas categorias de teoria geral do direito bem delimitadas, bem presentes na minha cabeça, eu consigo lidar muito mais fácil com essa mudança de legislação, eu consigo me adaptar muito mais facilmente às diferenças no estudo das especificidades do direito positivo. Quem tem esses conceitos de teoria geral do direito, a meu modo de ver, lida com o direito positivo de uma forma muito mais tranquila e muito mais simples. Por quê? Porque conhece a base do direito. Então, um estudo de teoria geral do direito é importante justamente porque ele vai ter como objeto essas categorias que se repetem e permanecem lineares ao longo dos subdomínios do direito. Agora, é importante ressaltar que essa diferenciação, essa delimitação dos ramos do direito são recortes epistemológicos feitos pelo cientista no seu objeto. E não tem o condão de modificar o objeto direito, que permanece uno e indecomponível. Existe na doutrina uma série de divergências doutrinárias e de discussões que tomam como pressuposto a divisão dos ramos do direito. Justamente porque não se tem clara essa ideia de que os ramos são algo inerente à ciência do direito e não ao direito positivo. Importante delimitar aqui a questão dos ramos do direito. Os ramos do direito são recortes metodológicos que o cientista do direito faz no direito positivo para especificar o seu conhecimento. Esses recortes, no entanto, não interferem no direito positivo. Os ramos estão na ciência do direito e não no direito positivo. Não prestar atenção para essa delimitação gera uma série de discussões. Eu, por exemplo, quando estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, fui falar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em um determinado momento, eu tive que abordar o tema do direito penal tributário. E aí surgiu aquela dúvida. O direito penal tributário, enquanto uma delimitação metodológica da ciência do direito que visa estudar algumas normas específicas que eu recortei ali do direito positivo, como sendo aquelas que instituem os crimes contra a ordem tributária, é um ramo autônomo do direito, é uma subespécie do direito penal ou é uma subespécie do direito tributário. E existe uma grande discussão doutrinária com relação a esse tema. Alguns autores dizem que o direito penal tributário é um ramo autônomo. Outros autores dizem que se trata de um ramo do direito penal. E outros autores ainda dizem que se trata de um ramo do direito tributário. E eu fiquei na dúvida. Não sabia. Eu falava, eu vou falar que o direito penal tributário é um ramo de qual deles? Ou é um ramo autônomo? Quando eu prestei atenção que eu não posso falar, essa diferenciação dos ramos é feita pelo cientista do direito e ela não interfere no direito positivo, que permanece uno e indecomponível. Se eu vou falar, dar uma autonomia a essas normas jurídicas, essa autonomia é própria da ciência do direito. Então, se eu recortei essas normas e disse, bom, eu vou estudar só essas normas, eu posso dizer que eu estou criando um ramo autônomo, didaticamente autônomo com relação aos crimes controlados em tributário, direito penal tributário. No entanto, se eu estou estudando as normas que estabelecem todos os crimes no nosso direito positivo, o direito penal tributário vai ser um ramo do direito penal. E se eu estou estudando as normas que instituem, que cuidam direto ou indiretamente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos, o direito penal tributário vai ser um ramo do direito tributário. Então, essa delimitação dos ramos e das subespécies gera uma grande divergência doutrinária, principalmente, por exemplo, nesses casos, como eu acabei de citar, do direito penal tributário. Eu tive um grande problema com isso, mas um problema que se resolve com categorias de teoria geral do direito. Se eu conheço essas categorias e sei que as delimitações dos ramos do direito são recortes epistemológicos do direito, da ciência do direito, com relação ao seu objeto, eu sei que esses recortes vão aparecer na ciência do direito. E quem vai delimitar a ciência é aquele que o recorta. Assim, eu posso até dizer, por exemplo, que para quem estuda direito tributário, o direito administrativo é um ramo do direito tributário. Por quê? Porque o meu objeto de estudos são as normas que instituem, que cuidam direto ou indiretamente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. E algumas normas daquela delimitação que nós chamamos direito administrativo vão tratar da instituição e da arrecadação de tributos. Assim, para quem estuda direito tributário, é até um absurdo dizer isso. Imagina uma pessoa que trabalha com direito administrativo e escutar isso, que o direito administrativo é um subramo do direito tributário. Mas o que eu estou querendo dizer é que os recortes são delimitados pelo cientista do direito e não interferem no seu objeto. Nós não temos uma autonomia jurídica dos ramos do direito. E o professor Paulo de Barros Carvalho traz um exemplo que eu gosto muito, que é a questão da análise do IPTU. Então, nós estamos estudando o direito tributário. Se eu digo, e ele faz uma crítica aqui, a falsa autonomia dos ramos do direito. Então, se eu digo que o direito tributário é um ramo autônomo do direito, mas eu vou estudar o IPTU. Então, o IPTU é um imposto sobre a propriedade territorial predial urbana. Para estudar o IPTU, eu preciso saber o que é ser proprietário. Onde eu vou encontrar o que é ser proprietário? Eu vou encontrar no direito civil, na delimitação metodológica, que a ciência chama direito civil. Eu preciso saber o que é bem imóvel. E onde eu vou encontrar a delimitação de bem imóvel? Eu vou encontrar também no direito civil. Eu preciso saber também o que é perímetro urbano. E onde eu vou encontrar o que é o perímetro urbano? No direito administrativo, hoje em dia no direito urbanístico, que também é uma delimitação metodológica da ciência, do direito. Eu preciso saber o que é o município. E onde eu vou encontrar o que é município? Na Constituição Federal. Assim, eu fiquei uma hora estudando direito tributário. Eu estudei direito civil, direito administrativo, direito constitucional. E o que eu estudei de direito tributário? Então, como eu posso dizer que o direito tributário é um ramo autônomo do direito? Então, não há que se falar nessa autonomia justamente porque os ramos são recortes metodológicos da ciência do direito em razão do seu objeto, para dar mais especificidade ao conhecimento. Com relação já à teoria geral do direito, não. Ao invés de fazer recortes, ela vai pinçando elementos que se repetem e permanecem lineares ao longo do direito. Bom, aqui nós também temos que fazer uma diferenciação entre uma outra forma de estudos dessas categorias gerais do direito. Eu posso falar numa teoria geral do direito, olhando para essas categorias que se repetem e permanecem lineares ao longo do estudo do direito, ao longo de todos os subdomínios do direito. Ou então, eu posso olhar para aqueles autores que descrevem o direito, ou seja, que tentam delimitar o direito como objeto de estudos de uma teoria. Bom, nós sabemos que cada teoria cria, constrói o seu objeto. A epistemologia separa, assim, os conceitos de objeto formal e objeto material. O objeto material seria aquela circunstância descrita pela teoria, a prática vivenciada. E o objeto formal é quando uma teoria recorta, delimita aquele objeto. Bom, toda teoria, ao delimitar o objeto, a faz de uma forma diferente, a faz de uma forma específica. Assim, cada teoria corresponde um objeto diferente. A cada teoria nós temos um objeto diferente. O direito como objeto de várias teorias vai ser recortado por cada teoria de forma diferente. Então, nós temos, por exemplo, que o Kelsen, quando ele olhou para o direito, ele delimitou o direito de uma forma. O Hart, quando ele olhou para o direito, delimitou o direito de outra forma. O Dworkin, quando ele olhou para o direito e o constituiu como um objeto, objeto da sua teoria, ele também acabou delimitando o direito de outra forma. Assim, nós temos várias teorias descrevendo o direito. Só que cada uma, ao descrever o direito, acaba o constituindo de forma diferente. Então, o direito é um objeto diferente em cada uma dessas teorias. É por conta disso que hoje se faz a crítica de que não existe mais um estudo de teoria geral do direito. Por quê? Porque eu não posso estabelecer critérios gerais entre essas teorias. Cada uma delas descreve o direito de uma forma diferente. Agora, a meu modo de ver, é um equívoco dizer que não existe mais um estudo de teoria geral do direito. Quem diz isso só está olhando para essa possibilidade de estudo do direito, da delimitação de uma teoria geral do direito. Olhando e tentando estudar todas aquelas teorias que acabam por descrever, acabam por tomar o direito como objeto. Cada uma vai estabelecer critérios diferentes, recortar o direito de forma diferente, e assim, realmente, nós não temos que falar numa teoria geral, ou uma teoria única, que descreva o direito de um único jeito. Nesses termos, eu concordo, realmente, olhando para esse ponto de vista, nós não temos como falar numa teoria geral do direito. No entanto, eu não posso esquecer que existe uma outra possibilidade de estudo geral do direito, que é eu olhar para todas aquelas categorias que se repetem e permanecem lineares ao longo de todos os subdomínios do direito e estudar essas categorias. Eu estou realizando um estudo geral, diferente do estudo específico do direito, que é implementado com a construção dos ramos do direito, com a constituição dos ramos do direito. Logo, eu não vejo essa crítica, eu não aceito essa crítica, não é uma crítica que eu concordo, de que eu não posso mais, hoje em dia, a gente não pode mais falar num estudo de teoria geral do direito. Nós temos que falar num estudo de teoria do direito. Não, realmente, com relação a todas aquelas teorias que descrevem o direito, eu vou fazer um estudo de teoria do direito, ou seja, eu vou olhar todas as teorias e vou acabar escolhendo uma que eu me identifique mais, ou, sei lá, cada hora trabalhando com uma. Mas esse estudo é diferente de um estudo que se volta para aquelas categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Assim, eu não comungo desse entendimento, inclusive eu faço uma crítica a esses autores que trabalham dessa forma, que dizem que hoje em dia não existe mais um estudo de teoria geral do direito. A meu modo de ver, existe sim, e esse estudo é muito importante justamente para nós conhecermos esses conceitos lineares que se repetem em todos os subdomínios, porque conhecendo esses conceitos nós vamos lidar muito melhor com as especificidades dos ramos do direito. Mas o grande problema disso tudo é a delimitação do que é o direito. Por quê? Uma teoria do direito se volta para a análise do direito como seu objeto. Então, delimita o direito como seu objeto. E para saber onde começa e termina o direito, ou seja, quais os limites do cientista do direito, onde ele tem que focar os seus estudos, eu preciso delimitar o que é o direito. Delimitando o que é o direito, eu estou delimitando o objeto da teoria do direito. Como eu disse, são várias teorias delimitando o direito de forma diferente. Então, não há uma unidade, uma unicidade com relação à delimitação do conceito de direito. E por que isso? Isso se dá em razão de três problemas inerentes à definição de qualquer palavra, que são a ambiguidade, a vaguidade e a carga emotiva. A ambiguidade é o problema gerado pelas palavras, pelos termos, que nós conseguimos atribuir mais de um sentido. Então, são palavras que possuem mais de um sentido. O direito positivo, a palavra direito, é ambígua. Ela possui mais de um significado. No livro, eu consegui identificar, acho que uns 13, 11, 10, 12, 13 significados para a palavra direito. E o pior das ambiguidades possíveis é a ambiguidade do direito, da palavra direito. Por quê? Porque são todos conceitos que se relacionam. Então, eu posso utilizar a palavra direito para dizer o que é justo, eu posso utilizar a palavra direito para dizer o que é reto, eu posso utilizar a palavra direito para dizer o lado oposto do coração, eu posso utilizar a palavra direito como uma disciplina jurídica, como um curso, eu posso utilizar a palavra direito também para significar um conjunto de leis, de normas vigentes em um dado país. Enfim, eu primeiro, para definir o conceito de direito, tenho que acabar com esse vício da ambiguidade, ou seja, elegendo uma acepção para atribuir a palavra direito, para utilizá-la como objeto de estudos da ciência do direito. Então, qual direito que eu preciso definir? Eu preciso definir aquele que é objeto de estudos da ciência do direito. Um outro problema é a vaguidade. A palavra direito é uma palavra vaga. O que é a vaguidade? É o vício das palavras que não tem uma precisão na sua definição. E como que eu sano esse vício? Eu tento sanar estabelecendo uma demarcação mais rígida do conceito da palavra. Então, a vaguidade é um problema das palavras que tem uma imprecisão na sua definição. E o que é essa imprecisão na sua definição? Eu não sei, diante da definição do conceito de direito, identificar exatamente onde começa e onde termina o meu objeto. E eu fico na dúvida se eu coloco alguma coisa dentro desse conceito ou não. Por exemplo, uma grande questão é delimitar do conceito de direito como normas jurídicas a questão dos princípios. O princípio faz parte do direito? Não faz parte do direito. O princípio é norma jurídica? Não é norma jurídica. Então, esse problema da vaguidade também é um problema que eu tenho que me ater quando eu vou delimitar o direito como objeto de estudos de uma ciência do direito. E o outro problema é a carga emotiva. Isso decorre, basicamente, da etimologia, da própria etimologia da palavra direito, que há anos foi relacionada com a etimologia da palavra justiça. Então, nós, quando pensamos no direito, já pensamos nesses valores que são consagrados, que são enaltecidos e que são buscados por um conjunto de normas em um determinado país. E, diante dessa carga emotiva da palavra, nós acabamos depositando essa carga emotiva na hora de delimitar o direito como objeto de estudos de uma ciência, trazendo para o conceito de direito esses valores que são inerentes à finalidade de um determinado conjunto de normas na sociedade. Bom, então, o nosso grande problema é a delimitação do que é o direito e qual é o direito que nós vamos considerar para fins de objeto de uma teoria do direito. E aí, nós temos uma dúvida, eu acho, de um aluno com relação a esse tema. Vamos ouvir? Nós, no construtivismo lógico-semântico, que é o modelo teórico ao qual eu me adequo, utilizamos de três recortes para delimitar o direito como objeto de estudos de uma ciência do direito. O primeiro recorte é inspirado na doutrina keuseniana e delimita o direito como um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. O segundo recorte é considerar que o direito, enquanto conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, se manifesta mediante uma linguagem, uma linguagem na função prescritiva. E o terceiro recorte é que o direito, enquanto conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, que se manifesta numa linguagem prescritiva, se constitui num objeto cultural. Os objetos culturais são aqueles criados pelo homem para implementar certas finalidades. Então, uma caneta, por exemplo, é um objeto cultural. Ela foi criada pelo homem para implementar a escrita. O direito também é um objeto cultural. Ele é criado pelo homem para implementar certos valores na sociedade, visando modificar condutas intersubjetivas para alcançar esses valores que são inerentes e importantes dentro de uma sociedade. Assim, mediante esses três recortes, nós delimitamos o direito como objeto de estudos de uma ciência do direito. De acordo com o primeiro recorte, quais são, como identificar os critérios, os elementos desse primeiro recorte? Então, o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Um conjunto de normas, porque norma no sentido de linguagem prescritiva, é um conjunto de prescrições, é um conjunto de enunciados que visa regular condutas intersubjetivas. Jurídicas, jurídicas, porque essas normas, as condutas prescritas nessas normas, caso do não cumprimento da conduta prescrita nessas normas, aquele que se sentiu lesado pelo não cumprimento da conduta, pode se socorrer de todo o aparato do Estado para ver cumprida a conduta prescrita na norma. Isso caracteriza a juridicidade das normas jurídicas e diferencia a norma do direito das outras normas presentes em outros sistemas prescritivos, como, por exemplo, a moral, a religião, que são normas que não são, cuja conduta, se descumpridas, não podem ser levadas até o Estado e aquele sujeito que se sentiu lesado não pode se utilizar de todo o aparato do Estado para ver cumprida a conduta prescrita naquelas normas. Então, o jurídico caracteriza aqui, na delimitação do nosso conceito de direito, a coercitividade das normas jurídicas. E válidas num dado país? Por válidas num dado país, se entende aquelas normas presentes, que valem no ordenamento hoje, ou seja, que são aplicadas hoje. Não interessa para o estudo do direito, para quem vai fazer uma teoria do direito, as normas que já passaram e que não são mais aplicadas, que não valem mais. Não interessa também as normas que vão vir ainda. Aquele que olha para o direito vai se focar visando um estudo de teoria do direito, vai se pautar, vai tomar como objeto as normas do presente, não se interessando pelo direito que já passou e não se interessando pelo direito futuro. Vai se pautar nas normas que valem hoje. Então, por isso, esse nosso recorte, o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. E o segundo recorte é que se manifesta em linguagem prescritiva. Essa é a forma mediante qual nós lidamos com o direito. O dado físico do direito, a forma que o direito se materializa, é em linguagem. Nós não temos outra forma de manifestação do direito. A forma de entrar em contato com o direito é entrando em contato com uma linguagem. E o terceiro recorte é tratar o direito como objeto cultural. Por meio desse recorte, tratar o direito como objeto cultural, nós implementamos ao estudo do direito uma teoria também dos valores. Ou seja, identificar que o direito é um instrumento, é algo construído pelo homem para implementar determinados valores dentro da sociedade. Bom, assim, com esses três recortes, nós delimitamos o direito enquanto objeto de estudos de uma ciência do direito. Uma ciência do direito, então, se volta para o conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, que se manifesta por meio de linguagem e se constitui num objeto cultural. Assim, nós podemos dizer que o objeto de uma teoria geral do direito é o direito positivo. É o direito posto por uma autoridade competente. E aqui nós entendemos autoridade competente como todos aqueles aptos a inserir normas no sistema. A todos aqueles que o próprio sistema credencia como apto para produzir normas jurídicas válidas num dado país. Bom, e assim nós encerramos, então, a aula de hoje. Passamos pelos temas da teoria do direito, explicando o que é uma teoria do direito, diferenciando a teoria do direito da prática jurídica, trabalhando ambos como ponto de vista do mesmo objeto, cujo conhecimento pressupõe a linguagem da experiência. Passamos também pelo ponto da delimitação da teoria do direito, diferenciando o conhecimento científico, técnico e filosófico do direito, caracterizando, assim, a teoria do direito como um conjunto de proposições que visa descrever, conhecer cientificamente o direito positivo. Passamos também, analisamos também, as diferentes formas de estudo do direito, dizendo que podemos diferenciar, dividir o direito em subdomínios, em ramos, e que essas delimitações são delimitações metodológicas que não alcançam o nosso objeto, não interferem no nosso objeto, o direito permanece uno e indecomponível. Trabalhamos também com os pressupostos de uma teoria geral do direito, ou seja, o que é uma teoria geral do direito é aquele conjunto de proposições científicas que se voltam para os conceitos que se repetem, permanecem uniformes ao longo de todos os subdomínios, ao longo de todos os ramos do direito. Identificamos aqui a crítica feita de que não há, hoje em dia, que se falar num estudo de teoria geral do direito. Eu discordo dessa crítica, fixo aqui mais uma vez o meu posicionamento, porque nós temos que separar as duas formas de estudo do direito. Eu tenho um estudo voltado para todas as teorias que descrevem o direito, e aí eu não posso mesmo falar numa teoria geral, porque cada um vai descrever o direito de uma forma, mas eu posso olhar para aquelas categorias que se repetem e permanecem lineares ao longo de todos os subdomínios, e aí sim eu posso dizer que existe um estudo de teoria geral do direito que toma essas categorias como objeto. Também passamos pela delimitação do direito positivo enquanto objeto de uma teoria do direito, dos problemas enfrentados por aqueles que vão definir o direito como objeto de uma teoria, e, por fim, delimitamos o nosso corte, como nós, no construtivismo lógico-semântico, delimitamos o conceito de direito como um conjunto de normas jurídicas válidas no dado país que se manifesta em linguagem, uma linguagem prescritiva, e se constitui num objeto cultural. Bom, assim eu agradeço a atenção de todos e convido para a próxima aula do Saber Direito, que será sobre a consideração do direito como texto e as consequências dessa tomada de posição perante o direito. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. E você também pode estudar pela internet.